O que é isso? Tem regata? Tem isso aí. Tem isso aí. Olha o Gal. Tô muito forte esse braço, né? Não, você tá bolado, Gal. Tem que deixar forte. Põe um sixpack aí sem camisa. Que regata é sem camisa, padrinho. Fala pra ele lá, galera. Sem camisa, shapeado, tio. Esquece. O cabelo é topete? Não. Quase o queijo. Mano, o jogo é meio que emagra. Salve, Gal. Só queria agradecer por você nunca ter desistido. A sua vitória me inspira. Quanto me sinto pra abaixo e sem vontade, lembro de você e sigo em frente. Você salva a minha vida todos os dias. Um dia vamos tomar um café. Vou te agradecer pessoalmente. Vou te abrir. Doce, galco! T 았, tocado. Outro pit. Vale, pay. Ele me deu até a bici. Oh! Silêncio, por favor. o 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 que é isso? O 5-on-3, Dignitas Just needs to trade efficiently And this ramp becomes unbearable for LDL-C All 3 players looking to make their way Into mid and short Still a 5-hour advantage For the T side But it's all about how much longer they can hold on to that 4 As they do start to make their way up short Freiburg is there, holding the ramp With the M4, Getright is fast onto the rotation From long with the second As the AK-47 is picked up by Hulczuk And he's going on a flank This could be huge, this long flank Spray down, 1, 2 Looking for the Aces, Hulczuk Haji is fully blinded And Hulczuk will get it The half Que dalle, que dalle Eh, t'as 2 pairs de gars en toi? Oh! Non, non! Oh! Ça vaut trop cher! Oh! 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 I don't want it Hey! I don't want it Hey! I don't want it I'm not King you No dfg Imagine here Yeah, I kinda like I just… How the hell is he firingen me with Genswoo I am shit 나a They in shisha window? Yeah Ah Tha шikistas Um outro lado. Foo, 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 foo. Boa. O que eu penso sobre Valorant, acho que é uma boa competição... Oh my god, vittu, mä coolasin sen vielä, vittu, oikeasti. Ohoho. 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 Opset. Pelsetti. Vingo. One car. Made. Me is so violent. Opset. Um. Quebra que ele tem a clutch, se ele... Opset. Opset. Um. 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 Eu vou pegar um pequeno Nice Eu não sei se que eu vou pegar Quando eu vou pegar Alô? O que é isso? Quem é que eu estou a jogar? Então... Não... Não é, não é. Eu não sei quem está no final. Você está no final. O que você está no final? Eu tenho um Adux. O que eu estou a diminuir? Eu vou me... Eu tenho um Adux. Eu tenho um Adux. Eu amo. Você viu? Eu tenho um Adux. 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 Meu ptênchic, моя сладость, моя моя нежность мои маленькие члены